Ô, Taimão! Olha lá, ô, Taimão! O barco do vovô está preso na lama. Não tem nenhuma água aqui, vovô Pig. Tá sabendo legal. Não se preocupem, a água vai voltar daqui a pouco e então o barco vai começar a subir. Ander. One eternity later. . . Navegaando, nando, nando, nando! I hope you die in the fire. Se inscreva no canal.